E aí galera amigo do youtube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo galera, estou trazendo aqui Mais uma parte do nosso queridíssimo Tombinho 2 Diretamente da onde a gente parou e agora nós estamos nas ilhas flutuantes, se eu não me engano O barulho é esse E eu já vi que a... o Secret Safira tá ali em cima, tá? E o problema dessa fase é que ela é muito estranha, flutuante, as ilhas flutuantes Então qualquer movimento em falso, você cai e morre, e falece, só isso Tem um bicho aqui que provavelmente eu tenho que matar, não tem? Acho que ele vai reviver esse bicho aqui E eu não tô gostando Esse bicho ele vai viver Eu tô vendo, eu sei que ele vai viver Eu sei, tenho certeza que ele vai viver Bastante munição dessa aqui Vou andar com essa porque eu gosto muito do Magnus Tenho certeza que ele vai viver esse bicho Entendi muito bem o que aconteceu aqui, mas tá, né? Vou descer aqui no final No final não tem nada, aparentemente, né? Achei que tinha alguma coisa, eu sei que A gente tem que pegar aquele caralho que tá ali no meio Então, vamos seguir lá pra frente, né? O bicho, ele explodiu aqui em cima, ele não me deu nada, não? Não, né? Estranho, estranho, estranho Tá Aparentemente, acho que tem que pular daqui Pra lá e pra lá, né? Ali Tentar, né? Você vai começar a azar daquele jeito Vou morrer Três minutos de vídeo Tá Finalmente, né? Consegui segurar aqui Isso sim É um milagre É Tá Tá Tem um cara por aí, né? Querendo me pegar, provavelmente Tenho muito medo Tá Isso aqui vai dar tão ruim Não, ele é tipo Simplesmente um ser incrível Ele não Se destrói Por nada Né Será que eu tenho que Porra de barulho desse Essa fase aqui Ela é meio chata Não que é meio chata, mas Assim, na verdade Eu nem lembro direito, né? Tem que esperar pra ver O cara vai vir atrás de mim Tá 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 O cara vai vir atrás de mim, né? Tá Eu vou colocar isso aqui Que talvez ela me ajude mais, né? O cara tá doido pra me pegar Tá, né? Tá Tá, né? Tá Beleza Aquele ali eu não vou conseguir pegar por enquanto Só que esse aqui eu encaixo Aonde? Porque eu não tô sabendo Será que é aqui dentro? E eu não vi Eu só peguei Ah, tá Tinha mais coisa aqui, ó Ainda bem que eu entrei de novo Ó Duas carreiras ali De munição Ainda bem que eu entrei aqui de novo Tá Agora Como que eu faço pra ir Ou pra voltar? Né? Porque aqui não dá Ok Tá Tem uma ilha ali no meio Mas provavelmente eu não tenho aqui nela, né? Tá Vamos ver Tá Tá O único lugar que eu tenho pra ir é aqui, né? Porque Aqui eu não consigo fazer mais nada Só se tiver alguma coisa aqui que eu não vi Acho que não Tá Aqui eu consigo pegar pelo menos o tesouro, né? Já é alguma coisa Só que é a de safira A outra eu não achei Aham Fazer um encontro fora de ordem, né? Tá Será que é que eu conto? Tá Tá Pra onde Que eu vou? Que eu vou? Né? Demorei Eu falei Ah, não dá Mas também eu demorei Um milhão de anos Pra conseguir pegar isso aqui Vocês não estão entendendo Demorei, tipo Muito 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 Demorei, tipo, uns dez minutos Pra conseguir pegar isso aqui Tipo Né? O que acontece com a minha vida? Minha vida é uma mentira Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês Meu chapéuzinho ao lado Eu ainda caio ainda Eu peguei as duas moedas ali Que eu precisava Eu acho Né? Agora é aquela coisa Tá Consegui de primeira Né? Depois de um milhão de tentativa Agora provavelmente a gente tem que ir pro lado aqui, né? Tá Tá Mas onde a gente coloca essas moedas aqui? Que eu não entendi Tinha que abrir alguma coisa aqui, ó Tá Tá Passei pra esse lado Tá Oh Eu passo por cima Ok Ok Era isso mesmo Era isso mesmo Olha o cara vindo Minha amiga Não Eu sei que E eu sou eu Eu sei que Eu sei que Eu sou eu Eu sou o cara Ok Ok, ok, ok Conseguimos Avançar um pouco, né? Isso é bom Que a gente realmente precisava Tá Tá, tô dando uma olhada pra ver, né? Onde mais Tá, isso aqui ela não vai alcançar, né? Bom, basicamente eu dei aquela volta inteira pra nada, né? Porque Onde eu tinha que ir era aqui, né? Meu Deus do céu Eu sei que tem uma porta ali embaixo, pelo menos, né? Então Vamos ver se a gente colocando As moedas que a gente precisa aqui A gente consegue Aham Avançar, né? Vamos lá A placa mística Minha amiga Meu Deus do céu Eu já tô tiltada, já, né? Porque eu já tô assim, ó Maluca Eu já não sei o que eu tenho que fazer Mas Simplesmente surreal Não sei o que eu tenho que fazer Eu já tô indo Eu já tô indo Eu já tô indo Eu já tô indo Tá, acho que eu tenho que descer, né? O que essa bola tá fazendo aqui? Tá Ok Ok Acho que eu tenho que descer, né? Vou vir pra cá Se a porta não vai abrir Pra lá não conseguir ir Porque, né? Não deixou Talvez eu tenha que vir aqui Então É Tem uma cordinha ali É Vamos ver Acho que eu tenho que ir aqui, ó Na real Aqui eu sei que pula Eu sei que ela pula É Acho que eu tenho que ir ali, ó Era aqui que eu tinha que vir, né? Talvez não dessa maneira, mas Acho que era aqui, sim Tá É alguma coisa Tem bicho aqui, né? Quem vai ser o primeiro engraçadinho A se transformar? Quem vai ser o primeiro engraçadinho A se transformar? Três Tá Usar um desse Desculpe, né? Não, meu sangue já tá daquele jeito Como vocês podem perceber Já foi Os caras simplesmente arregaçaram Os meus kits médicos Mas tudo bem, acontece Vou dar um pouquinho com essa Porque eu tô gastando muita Use AI Ok O que acontece aqui Não posso cair, né Percebi logo de cara que não podia cair Tá, vamos subir então Eu só achei Eu falo safira, mas o negócio é de jasmin, né O secret Só achei o secret Ah, tá, ele não podia cair, não Eu só achei o secret de jasmin Não achei O silver Que eu não sei como Eles deram o nome E não achei o gold também, né Que seria o de ouro Não achei Vamos aqui Não sei se eu tenho que ir aqui primeiro Ou tem que subir ali, né Eu vou tentar subir Mas eu acho que ela vai escorregar Vamos ver Já era aqui, né Ih, já era Já era, já era, já era Porque eu achei, né Que talvez Não fosse ter problema É A partir do momento Que eu também já subi Em outros tetos, né Ok Aqui não tem nada Ali tem um lugar pra subir Que eu já vi Eu não sei pra onde ir Acho que eu vou aqui primeiro Talvez eu me arrependa Ok Pegar um sanguinho Porque é bom, né Já que os meus Estão no fim No fim não, né Eu tô bem até Tô bem Bem, bem, bem Tá Tá Não temos nada aqui Aqui eu não vou conseguir agora Então De boa Então vamos seguir ali Pra onde a gente realmente tinha aqui Que é ali em cima E é isso aí Apesar de tudo, né Esses bichos aí De ficarem caindo toda hora Eu gosto dessa fase Eu acho massa Meu Deus Menos na hora que eu caio A hora que eu caio Eu não acho massa Né Tá Qual Qual que é o Tá É aqui na frente Beleza Tá Tá Né Tá Tem uma Um secret ali Que eu vi Afinal eu voltei pra cima Eu vi a relíquia aqui E ele não deixa eu voltar Ou deixa Tá, então simplesmente dava Pra eu passar Simplesmente dava Pra eu passar aqui Eu não sabia Simplesmente dava O tempo todo E eu não sabia Eu achei que não dava É Acontece também Tá Eu realmente achei que não dava Bom Mas de qualquer forma Não ia dar pra gente Vim aqui Aquela hora Porque Eu precisava Abrir aquela porta Né Tá aberta agora No caso Né Vamos ver Qual que é a Neura Agora Tá Tá O que é isso? Tá, são muitos locais pra eu ir Muitas coisas pra eu fazer Olha o cara aqui O que é isso? 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 Tá Escorrega Um milhão de coisas aqui, né? Tentei ir nos outros locais Ah, vou tomar na cabeça Um milhão de coisas Tá, eu consegui Chegar nessa alavanca Tinha que fazer Tá, será que eu consigo? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tentamos, né? É, fizemos um progresso É, fizemos um progresso É, fizemos um progresso É um milagre porque sinceramente eu sei que eu nunca progredi nesse jogo Meu Deus. Meu Deus. É. Que eu abri aqui, pelo amor de Deus. Tá. Será que eu conseguiria agora passar? Tá. Tentar, né? Não. Ah, moleque. Aprendi. Aprendi. Beleza. A lava está em cima da minha cabeça. Qual o sentido disso? Alguém pode me explicar? Não tem sentido nenhum. Tá. Ok. Acho que agora eu consigo desligar isso aqui, né? Que Deus... Jesusinho. Vai. Tá. Agora só fica isso aqui ligado? Muito bem. Tá. Vamos ver o que tem aqui. Não sei nem mais o que eu tenho que fazer. Tá. Vamos pra frente ali, então. Eu tenho mais uma alavanca. Tá. Esqueci de apertar essa alavanca aqui, né? Interessante. Estamos fazendo um progressito. Ainda bem, né? Porque eu achei que a gente nunca ia progredir nesse jogo. Porque simplesmente não dava mais. Tá. Isso que voltou a funcionar, eu tenho que desligar e sair correndo, aparentemente, né? Tá. Eu vou tomar, né? Não, passei. Consegui. Tá. Acho que talvez aqui a gente não precise voltar mais, né? Por isso que... Foi... Simprinho. Agora é o seguinte. A gente tem que... Eu acho que a gente tem que trazer... Esse negócio pra cá. Ou aquele ali, talvez esteja mais próximo esse aqui, eu acho. Esse aqui acho que não sai daqui, né? Não, não sai. Tá. Fazer este daqui pra cá, tá? Pra gente conseguir pular. É? Vamos lá, vai. Força, força, força. Força, força, força. Foco, força e fé. Vamos. Tá Ok Acho que agora vai Vamos ver Demorou pra empurrar esse bloquinho, né Ok Tá Tá Tomara que não seja tão difícil Pra alcançar como está parecendo É, né É, é sim É sim, muito difícil Ok Tá Temos aqui Uma sala misteriosa Tá Tá Isso aqui eu lembro Então vamos Nossa senhora Quase que eu Nossa, quase que eu fiz bosta, né Tá Tá Será que eu consigo pular aqui? Tem que dar, né Tá Ok Um milhão de gente aqui, né Tá Ninguém se transformou Tenho portas para abrir Então beleza, né Também não tem nada Então tá Minha munição tá quase no fim dessa arma Se você ser uma boa Fica andando com ela O bicho tá atrás de mim Ou não Não Tô ficando maluca Tá Deixa eu observar Deixa eu observar bem aqui Porque eu acho que é aqui que eu tenho que cair, né Pra não morrer Pra não falecer É o Bartoli É o Bartoli Que passou aqui Quem é esse demente que tá passando aqui? Entendi Bom, né Deixa eu encher meu sangue Antes que eu faleça Faleci mesmo assim Cuidado com a burra Meu Deus Abaixa a alavanca Burra Nossa senhora Travou tudo aqui Só com essa arma aqui, né Jogar isso aqui neles Pra ver se resolve, né Minha vida é simplesmente A melhor vida do mundo Olha isso Vambora Para de apontar, minha amiga Corre Eu não consigo ver 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 DÁ Tchau, tchau. O que foi isso? Porque foi uma chuva de tentativas aqui, e de tiros, e de tudo, que meu Deus. Quanto tiro que eu tive que dar nesses panacas, sério. E ainda tem mais. Estou no barulho. Ah, que bom. Que bom. Tá, estou recuperando, aparentemente, tudo que eu usei, estou recuperando. Isso é bom, né? Mas faltou um aqui, esse que esse cara não vai ver, não? Faltou ele aqui. Ok. Então, vamos lá, né? Tá. Porra de barulho foi esse. Tá. Medo de vir mais bicho, né? Porque... Tá, que beleza, né? Eu preciso abrir aquilo ali, né? Esse cara vai reviver, não vai? Tenho quase certeza que ele vai reviver. É, e aí eu já encho meu sangue aqui, porque... Difícil com esses bichos aqui. Já deu mais uma hora aqui, meu arquivo bruto, e eu não aguento mais. Daqui a pouco acaba. O meu HD aqui, e simplesmente já era. Ok. Aparentemente, era só aqui que eu precisava. Pra terminar de matar eles. Ó, só. Tá. É. Eu simplesmente não estou enxergando nada. Eu tenho medo de vir mais cara. Ai, ai, ai. Vamos andar com isso aqui na mão? Tá. Bom, vamos estar me dando munição isso aqui, né? Já é alguma coisa, bastante munição, aliás. Tá. Onde que eu estou chegando? Ah, tá. Tá. Está. Estou... Estou me dando ressemplão? Estou me dando ressemplão. Está. Estou me dando ressemplão. Está. Simplesmente Está uma loucura O Tomb Raider já foi mais fácil Realmente Está uma loucurinha Eu vou andar com as minhas pistolas Porque ainda bem Que eu não gastei esse monte de munição Que eu pensei em gastar Porque Eu estava simplesmente ferrado Eu vim dali Eu tenho que passar pra cá Então vamos seguir Que eu quero terminar essa fase Olha isso Olha isto Ok Tá Passa aqui As ilhas flutuantes virou a ilha Meu Deus Virou a ilha do inferno Aparentemente Olha isso Eu não sei o quanto Que eu tenho que subir Não sei se isso aqui está bom Acho que está né Tá Eu tenho que virar o contrário Não sabia Vou pra cá Porque aquilo ali estava muito suspeito Que ia cair Se era alguma lava em mim Se era alguma coisa Meio suspeito isso aqui Ai 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 Já era Já era Tá Consegui pegar finalmente E vamos subir Pelo amor de Deus Eu quero terminar essa fase E eu vou cair né Tá Não o cara não morre nunca Simplesmente ele é imortal Ele não morre nunca Ele é um ser humano incrível Ele é imortal Tá Entendi Não tinha entendido O que tinha acontecido aqui Mas já entendi agora Ok Tá Ai 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 Vamos Vamos que eu acho que a gente está cegando né Tem que estar Finalmente terminamos As ilhas flutuantes Eu ia falar flutuantes Flutuantes Em 48 minutos e 20 Pegamos só um secret Eu vi onde estava O outro Os outros Os outros mas não sabia como pegar né Fazer o que Nós matamos 26 26 bichos Nós acertamos Usamos 2277 de munição Acertamos 2151 vezes Usamos 4 pacotes e meio de sangue E percorremos 4 quilômetros 470 metros 470 metros Tá bom galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Para quem gostou desse seu like favorito Se você não é inscrito ainda Se inscreva para não perder os próximos vídeos Espero vocês no próximo episódio do Tomb Raider 2 Nosso querido Tombinho que está chegando ao fim O próximo episódio Provavelmente é o último Eu e as emoções estão a mil Então espero vocês No próximo episódio Comente aí o que achou Por favor Tá bom Então é isso aí Falou e Fui